Música Bem vindos ao canal Reaper, eu sou o Hugo E no tutorial de hoje eu vou ensinar como criar o rei do anime Darker Than Black Que é um personagem que eu gosto bastante Que eu uso até o nome dele em um perfil, meu perfil principal Então o corpo é um pra frente Tipo físico Aí ó, dois pilaterais Aí o peitoral também, dois pilaterais A pele, a cor da pele é cinco, a quinta aqui Penteado Este daqui, do lado desse arrepiado aqui Aí eu deixo tudo preto, a cor Aí preto, bem preto Sobrancelha, esta daqui Preta Orelha, normal Olhos Este daqui Pupila direita, esta daqui Preta Esquerda, mesma coisa Nariz, este daqui Boa clima de pilar, esta daqui A arquitetura não tem E a voz é a nove E a voz é a nove Aí a voz Ok Nome do personagem Rei Rei Não foi tão parecido, porque não tinha o cabelo certo Mas tá bom Mas tá bom O rosto deu pra fazer praticamente igual Agora vamos para os trajes Vamos lá O penteado é este aqui De repente Pode usar este como alternativo Deixar ele bem preto O cabelo dele é bem preto Assim Aí ó Esse aqui Ficou até bem legal Capaz Pode deixar até este Aí o rei Aí dá pra fazer agora o rei da segunda temporada Vou mostrar como faz ele Que é este cabelo aqui Se eu deixar preto O cabelo dele é bem preto Aí assim Aí você vai nos Características E coloca esta daqui Aí ó Do jeito que ela é E aqui está o rei da segunda temporada Aí a parte de cima É esta roupa aqui ó Parece um casaco Esta calça Na minha opinião Aí você pode Colocar a luva Se for usar a roupa preta dele Mas Estou usando esta mesmo Os pés O tênis comum Meia não precisa Que não vai aparecer Aí acessórios Se você quiser colocar uma máscara Tem esta aqui Mas ela não é parecida com a dele Então Melhor deixar sem né Lembrando que eu estou fazendo A roupa da ova 3 Não sei se já assistiu É isso então Aqui está o rei De Darker Than Black Sem a máscara Na roupa da ova 3 Do final E é isso Se gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever Valeu